Eu sou, desde pequeno colorado Levo a bandeira pro estádio Pra ver o rolo compressor Vamos ser campeões brasileiros E conquistar o mundo inteiro Porque nós vamos te apoiar Inteiro, 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 inteiro Eu sou, desde pequeno colorado Levo a bandeira pro estádio Pra ver o rolo compressor Vamos ser campeões brasileiros E conquistar o mundo inteiro Porque nós vamos te apoiar Inteiro, 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 inteiro Eu sou, desde pequeno colorado Eu sou, desde pequeno colorado